Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. E hoje vamos de desafio. Eu fui convidada pela Cris do canal Orquídeas, Encantos e Natureza a estar mostrando plantas roxas que eu tenho aqui no meu jardim. Gente, esse desafio foi criado pelo canal Plantas e Rotinas da Leila. E aqui eu tenho a trapoeiraba roxa. Ela está empendurada aqui no alto. Pessoal, e aqui eu tenho mais uma plantinha roxa. Aqui eu tenho essa Tradescante, a Zebrina ou Lambari. Que também é uma plantinha que fica bem roxinha quando exposta ao sol. Porém, essa minha aqui, esse meu arranjo, ela fica aqui a meia sombra. Pega pouquíssimo sol e ela fica assim, com essa cor maravilhosa assim. Eu tenho algumas por aqui, não tenho assim muitas. Aqui eu tenho esse trevo roxo. Olha que lindo. Tenho essa Epícia, que também é uma plantinha roxa. Essa aqui, ela é uma mudinha que eu ganhei recente. Olha. Está aqui bem lindinha. Aqui eu tenho o abacaxi roxo, que não está assim tão roxo. Porque ele está na sombra, mas ele fica com a folha bem roxinha. Tenho a Calícia Fraga. Também é uma planta que quando é exposta ao sol, ela fica bem roxinha. Essa minha fica meia sombra. Então, ela não está assim tão roxa. Gente, aqui eu tenho mais uma plantinha roxa. Aqui eu tenho o trevo roxo. Tem esse coleus também, que tem roxo. E olha que delicadeza dessa flor do trevo. Muito lindinha essa flor. Aqui eu tenho essa Dracena, que tem as bordas roxas também. E aqui, pessoal, eu tenho essa Orquídea, que tem a flor com a tonalidade roxa. Olha que linda. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas roxas. Aqui eu tenho os coleus. Tenho esse coleus aqui, que tem a tonalidade roxa. Tenho esse outro aqui, que também tem a tonalidade roxa. Esse aqui eu tenho essa Pileia. Também é uma plantinha roxa. Olha que linda. E aqui, pessoal, eu tenho essa suculenta aqui. Olha só, essa é bem roxinha. Ela já está mudando de cor. Ela tem uma época que ela fica bem, ela fica bem rosada. Agora ela está ficando roxa, meio esverdeada. Também é uma planta linda. Olha que linda, pessoal. Aqui eu tenho mais um abacaxi roxo. Esse aqui, como ele fica mais exposto ao sol, as folhas dele estão assim mais, mais coloridas. E aqui eu tenho os coleus. Olha, esse é bem roxo. Esse aqui também tem um roxo mais forte. Olha que lindo. Esses aqui, a maioria, eles têm um pouco da cor roxa. Eles estão lindos. E aqui eu tenho esse inhame roxo. Olha só. Ele é bem roxo. O caule aqui da folha. E também aqui por baixo da folha. Aqui nem tanto. Olha que lindo. Esse aqui é um broto novo, que saiu. E aqui eu tenho uma folha que já... A folha dele fica bem grande. Essa folha aqui está bem antiga. Olha só. Olha o tamanho dessa folha. Aqui eu tenho os coleus. E aqui eu tenho mais coleus. Esses também têm a cor roxa. Olha que lindos. Esses eu adquiri recente. Tem mais esse aqui. São lindos. Aqui eu tenho mais um abacaxi roxo. Que também está assim, rosado. Ele não está bem roxinho. Porque fica a sombra. Mas está lindo. E aqui, pessoal, eu tenho as bracenas. Eu tenho essas duas bracenas aqui na cor roxa. Eu tenho essa. Olha só. A folha dela é bem roxa. Tem algumas folhas que estão bem avermelhadas. Tem uma época do ano que elas ficam assim. Elas mudam a cor da folha. Elas mudam a cor da folha e ficam assim. Bem mais coloridas. Aqui eu tenho essa outra dracena. Que também é bem roxa. Ela é bem mais escura que essa primeira que eu mostrei. Olha que linda. E aqui eu tenho mais um vaso com o Tradescantia zebrina. Ou lambari. Também tem a tonalidade roxa. Uma planta muito bonita. Muito ornamental. E é de muito fácil cultivo. Aqui eu tenho vários arranjos com essa planta. Essa ela está plantada em uma garrafa pet. E ela desceu assim. Ficou bem pendente. Olha. E aqui eu tenho essa dracena. Que também tem a tonalidade roxa. Olha. É bem bonita. E aqui eu tenho mais um arranjo do lambari. Olha que lindo. Está assim maravilhoso. E aqui eu tenho essa maranta. Que na verdade ela é roxa. A folha dela é roxa por baixo. Linda. Que perfeição essa folha. O caule. E a folha dela por baixo é bem roxinha. E aqui eu tenho a trapoeiraba roxa. Aqui plantada nessa latinha. Olha como ela está linda. Também é uma planta muito linda. Uma plantinha assim de muito fácil cultivo. Então é isso pessoal. Essas são as plantas roxas. Que eu tenho aqui no meu jardim. E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Obrigada Cris pelo convite. Eu vou deixar em aberto esse desafio. Quem quiser. Quem sente vontade de fazer. Sinta-se convidado. E quero convidar você. Que não conhece os canais das amigas. Que vão lá. Conhecer o trabalho delas. São canais maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu vou estar deixando o link dos canais. Aí na descrição do vídeo. E se você gostou. Deixa aí seu joinha. Deixe seu comentário. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para que novos vídeos cheguem até você. E muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.